Estamos no município de Nossa Senhora Aparecida, que ao nosso lado está o vereador e presidente da Câmara Municipal aqui do município, que é o vereador Zé Lima. Zé Lima já nos informou que já está no seu sexto mandato de vereador. Zé Lima, seis vezes eleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso, é claro que a honra é imensa, né, de estar aí representando o povo. Mas vamos iniciar essa entrevista, prefeito, falando sobre o relacionamento com a Prefeitura Municipal, claro que de forma institucional. Como você comenta então, Zé Lima, existe sintonia, existe união entre Câmara e Prefeitura aqui em Nossa Senhora Aparecida? Bom dia então. Sim, nós, como o senhor mencionou aí no início, já estou no sexto mandato de vereador e o quarto de presidente. E sempre, as seis vezes que eu fui eleito vereador, eu fui eleito na oposição. A primeira vez que estou na situação é agora. Fui eleito seis mandatos, porém na oposição. Aí agora, a primeira vez que fui eleito, estou na situação e a sintonia com a prefeita é muito boa. A ligação da Câmara com a Prefeitura é uma sintonia boa. Nós hoje estamos em seis vereadores aliados da prefeita e três da oposição. São nove aqui, então, o relacionamento entre a Câmara, o Legislativo e o Executivo é muito bom. Isso é muito bom, é muito bom para a população. Isso aí promove o progresso do município, o bem-estar social desse povo maravilhoso. Mas, Zé Lima, independentemente de bancada, quer ser de situação ou de oposição, você já nos informou que faz parte da base aí da prefeita, de situação, enfim. Mas, assim, de forma completamente, assim, qual a avaliação que você faz da prefeita, né? Eu quero dizer assim, sendo imparcial a palavra é essa, de forma imparcial. Qual a sua avaliação da prefeita? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas vamos à realidade. O município de Aparecida sabe, a sociedade de Aparecida sabe, que a avaliação que nós demos hoje para a nossa prefeita é uma avaliação boa. Não porque eu sou aliado da prefeita, mas nós sabemos, ela foi candidata por três vezes consecutivas, veio se eleger na terceira vez, e há quem diria que ela não saberia administrar o município, porque ela nunca foi nem vereador, nunca foi político. Mas, por ser a primeira vez prefeita em nosso município, ela está fazendo, já fez em dois anos e meio, o que as outras gestões não fizeram em dois mandatos. Então, o trabalho da nossa prefeita hoje, quem passou há dois anos e meio atrás em Aparecida, e passa hoje, vai perceber a diferença. Então, aproveitando aí, Dazelima, aqui o Espaço Portão e Imprensa, você que conhece tão bem, seis vezes eleito, né, vereador, professor, você conhece tão bem aqui os problemas aqui do município de Nossa Senhora Aparecida, que pedido você faria ou renova ao governador Fábio Mitidieri para que ele destine mais ações, que atenda a uma necessidade maior aqui do município? Ao nosso governador Fábio Mitidieri, hoje nós já queremos agradecer, hoje porque nós estamos aqui diante de uma praça que está sendo concluída, ela foi deixada pelo ex-governador Belivaldo Chagas, claro, evidente, mas quem está construindo, concluindo, é o atual governador Fábio Mitidieri. É uma praça modelo no estado de Sergipe, será a praça mais bonita aqui no estado de Sergipe, vai ser essa de Nossa Senhora Aparecida, é a Praça dos Romeiros. E aí, o que nós pedimos ao governo do estado, que ele foi muito bem votado nesse município, aliás, sempre é muito bem votado, o que nós pedimos ao governador é que ele continue mandando emendas e ajudando ao nosso município, à nossa prefeita, para trabalhar em prol do povo de Nossa Senhora Aparecida. Porque, afinal de contas, aqui no nosso município, nós não podemos reclamar do governador Fábio Mitidieri. Ele tem mandado, além da praça dos Romeiros, tem mandado mais emendas, mais projetos para o nosso município, e nós sabemos a importância que é a aliança entre o poder executivo municipal com o poder executivo estadual. Muito bem, presidente. E para esse povo maravilhoso, qual é a sua mensagem para um futuro melhor? Você pode falar em seu nome, em nome dos seus pares, em nome dos demais vereadores da Câmara, em nome dos servidores, uma mensagem, lembrando aí, para o ano é ano de eleição, e isso é importante lembrar, porque esse povo merece muita atenção, de todo gestor, de todo representante, então, uma mensagem para um futuro bem melhor. ao povo de Nossa Senhora Aparecida, ao eleitor de Nossa Senhora Aparecida, que tenho certeza que não se arrependeram de colocar a nossa Jeane no poder, nós vamos fazer uma retrospectiva e analisarmos o que acontecia antes em outras gestões e perceber a diferença hoje, a democracia, a liberdade que está existindo em nosso município. Além do trabalho feito pela nossa prefeita, é a liberdade e a democracia que chegou em nosso município. Então, ao povo de Aparecida, vamos continuar alertos, não vamos ouvir fofoquinhas, esqueçam redes sociais, e vamos ver o que a nossa prefeita está fazendo, e vamos reeleger para o próximo mandato aqui em nosso município.